E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal Interativo New. Galera, como vocês sabem, aqui o forte do canal é jogos compatíveis com o controle, Gamepad no caso, né? Aqui eu uso o Gamepad do PS3 e o Ipega 9028. Galera, o jogo de hoje é o Stickman Legendas. Então galera, eu tenho entrado em contato há uns dias atrás com o desenvolvedor do jogo e pedi para ele adicionar a compatibilidade para controle. Galera, e agora o jogo foi atualizado e finalmente os caras adicionaram essa possibilidade. Eu estou usando o controle do Ipega, no Touchpad eu vou mover esse mouse, eles ainda não adicionaram uma opção para você mover os menus, né? Então, movendo o Touchpad, eu vou tocar aqui. Para quem tiver o mesmo controle, quem tiver o controle do PS3 com emulação de mouse, ele vai servir a mesma coisa. Na hora do jogo, o jogo está espetacular. Então, neste, dá um toquinho aqui no Touchpad. Galera, tem outro jogo aí que eu também consegui compatibilidade para o gamepad e eu vou mostrar a vocês em breve, ok? E tem outros jogos que estão a caminho. Quem não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like e vamos ver aqui. Então, vamos aqui na primeira fase. Vamos ver o que aconteceu aqui, está aqui, galera. Para quem passar de algumas fases, eu tenho tocado um negócio aqui sem querer. Você pode escolher os menus aqui, né? Então, vamos aqui, né? Esse Touchpad é meio ruimzinho de usar, mas é o jeito, né? Então, eu mandei um e-mail lá para os caras e para eles tentarem adicionar alguma coisa para você poder mover nos menus do jogo, né? Então, galera, aqui está o jogo. Galera, eu percebi que o som aqui está muito alto. Devido a essa altura, eu acho que vocês não ouviram bem eu falar. Então, deixa eu abaixar a mão um pouquinho aqui. A configuração no controle ípega e PS3 é praticamente igual. Só que acontece que o botão direcional no botão do PS3, ele serve também para controlar o personagem. No ípega, o direcional não funciona, é só o analógico. Ou seja, no PS3, tanto como o direcional funciona. Os botões são praticamente iguais. Aqui no controle ípega, o botão A que ele fica embaixo, é o de pular, que é no mesmo local que é o X no controle do Playstation, que lá pula também. Aqui onde é o X que bate, lá no controle do Playstation 3 é o quadrado, lá bate também. O botão B que ele é essa carreira, aqui no ípega, lá é o botão bola. E também está fazendo a mesma coisa, beleza? Só a diferença é que o ípega, ó, aqui estou mexendo aqui no direcional, não funciona. No PS3 o direcional funciona para andar. Aqui no ípega é só o analógico, mas dá para jogar de boa, não tem problema nenhum. Também falei para os desenvolvedores adicionar a função de um mouse, né? Para você, um ponteiro um pouco maior que esse, claro. E um botão de confirmar para você poder navegar no menu. E o botão Start não funciona, nem no controle ípega para dar pausa, nem no controle do Playstation 3. Também relatei isso para eles, ok? Então, galera, quem não é inscrito, se inscreve no canal e deixa um like aí. Se possível, compartilhe e aguardo novos vídeos do canal, beleza? O jogo é muito da hora e merece essas melhorias que é muito divertido o jogo. O jogo é muito divertido. O jogo é muito divertido. O jogo é muito divertido. O jogo é muito divertido.